Quem é Sheik, quem é Sheik, jogador, ele vai dizer que não precisa de cartaz, só precisa de cartaz. Quem é Sheik, quem é Sheik, quem é Sheik, jogador, jogador de futebol. Se retenir a instituição Tem que lavar a boquinha Che, che, che Che, che, che Faz um monte de merda Faz um monte de merda Não é o che, che, che Che, che, che Faz um monte de merda Faz um monte de merda Che, che Che, 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 che, che Faz um monte de merda Faz um monte de merda Não é o che, che, che Che, che, che Faz um monte de merda Faz um monte de merda Che, che, che Che, che, che Faz um monte de merda, faz um monte de merda Não é o shake, shake, shake Shake, shake, shake Faz um monte de merda, faz um monte de merda Obrigado a todos